Fala meu guerreiro! Fala minha guerreira! E aí, tranquilo? Vamos para mais um bisu? Caio de paraquedas aqui no canal? Então se inscreva no canal e ative o sininho para sempre ficar recebendo os bisus do Prof. Pará, tá bom? Me siga nas redes sociais, na descrição está o meu Instagram, arroba Física Dinâmica. Nas descrições também tem o meu telefone, entre em contato comigo, mande sua dúvida, vou ter o prazer de te ajudar. E se você curtir, coloque aí gostei para que este vídeo apareça para mais pessoas e conte sempre com a minha ajuda. Lembrando, vamos gabaritar a sua prova. Eu quero que você gabarite, eu quero que você foque no gabarito. E para isto, eu estarei com você até o final da sua preparação. Então agora, passa a vinheta e vamos para o bisu de hoje. E aí, galerinha? Terceira lei de Kepler, lei 2, períodos. Fechado? Só para lembrar aqui, o que é período mesmo? É o tempo necessário para o corpo completar uma volta. Então, é por aí que a gente vai. O que diz a terceira lei de Kepler? diz que o período ao quadrado, ou seja, o tempo necessário para completar uma volta ao quadrado dividido pelo raio médio da órbita ao cubo é sempre o mesmo valor para qualquer órbita e para qualquer planeta. Pô, peguei um planeta que está em uma órbita. Se eu pegar o período e elevar ao quadrado e dividir pelo raio médio ao cubo eu sempre vou achar o mesmo valor. Mas vamos entender melhor o que seria este raio médio? Este raio médio não é o raio do planeta. Este raio médio não é o raio do planeta. Este raio médio, também chamado de semieixo maior tenho aqui, minha trajetória elíptica se eu traçar aqui eu tenho um semieixo eu tenho um eixo, o eixo maior e a metade é o meu semieixo maior. Este semieixo maior é o meu raio médio é ele que eu elevo ao cubo aqui. Ah, para aí, se o exercício me der o raio do planeta? Se ele te der o raio do planeta e quiser que você aplique a terceira lei de Kepler ele está querendo fazer pegadinha com você. Com certeza ele também te deu o raio médio e está querendo que você confunda, tá? Raio médio com o raio do planeta. Então o raio médio é o raio da órbita, tá? É o semieixo maior. Então sempre que eu divido o período ao quadrado pelo raio médio ao cubo eu sempre tenho o mesmo valor. Então se eu pegar aqui da Terra pegar da Terra se eu pegar o período do planeta Terra ao quadrado e dividir pelo raio do planeta Terra ao cubo eu vou ter K E se eu pegar também o período do planeta Mercúrio ao quadrado e dividir pelo raio do Mercúrio ao cubo eu também terei o meu K Com isso eu posso igualar estas duas frações porque K aqui e K aqui eu posso igualar as duas, tá? E é desse tipo que a gente vai fazer Só que eu vou te dar essa forma melhorada Sempre quando ele usar dois planetas e quiser que aplique a terceira lei de Kepler ao invés de você usá-la desta maneira você vai usar da seguinte maneira Período do primeiro sobre o período do segundo Todo mundo ao quadrado vai ser igual ao raio do primeiro sobre o raio do segundo Todo mundo ao cubo É esta fórmula que vai ser a sua saída para resolver de maneira rápida os exercícios da terceira lei de Kepler T1 sobre T2 ao quadrado é igual a R1 sobre R2 ao cubo Períodos ao quadrado, raios ao cubo E aí você joga aqui e vai descobrir o período de qualquer planeta o raio de qualquer planeta Fechado? Quando é que eu uso isso? Quando estiver igualando o período e o raio de um planeta com o período e o raio do outro planeta Fechado? Tranquilinho? Vamos fazer a aplicação que eu vou te mostrar como a primeira e a segunda leis podem ser cobradas e como eu faço a aplicação da terceira lei também Então pegue o seu material que está aqui abaixo do vídeo pegue o material e venha comigo Aplicação 1 A figura abaixo, esta figura aqui representa o Sol o Sol aqui no meio três astros celestes e suas órbitas em torno do Sol Então aqui eu tenho três astros celestes Tem o Mercúrio, o Urano e eu tenho esse satélite aqui TL66 Analise as afirmativas a seguir Vamos analisar Essas órbitas são elípticas estando o Sol em um dos focos dessas elípses Está certo isso? Está! Ele não mandou considerar circular Então se ele não mandou considerar as trajetórias são elípticas sim E de acordo com a primeira lei de Kepler o Sol ocupa um dos focos Então a primeira está correta Fechadinho? 2 Os astros celestes Os astros, três astros representados executam um movimento uniforme em torno do Sol cada um com um valor de velocidade diferente do outro Mercúrio vai ter um movimento uniforme? A velocidade dele será constante? O Urano terá um movimento uniforme? TL66 terá um movimento uniforme? Não! Claro que não! Nós aprendemos também que quando ele vai para perto do Hélio Periélio ele é acelerado e quando ele vai para o Afélio o afastado do Hélio ele é retardado Então o movimento não é uniforme o movimento é variado Então a 2 está errada Tranquilo? 3 Dentre os astros representados quem gasta menos tempo para completar uma volta em torno do Sol é o Urano Então quem gasta menos tempo é o Urano Será? O Urano tem a menor trajetória Logo ele vai ter o menor raio médio E nós aprendemos que período e raio são grandezas diretamente proporcionais Quem tiver o maior raio terá o maior período Quem tiver o menor raio terá o menor período Então a 3 está correta O Urano é que completa a volta em menos tempo Por que parar? Por que parar? Porque ele tem o menor raio médio Olhando para as alternativas a resposta correta seria letra D Apenas as afirmativas 1 e 3 que são corretas Tranquilinho? Fechado? Pega seu material Não esqueça Vamos fazer agora a aplicação número 2 Leia aí comigo O raio médio da órbita de Marte em torno do Sol é aproximadamente 4 vezes maior que o raio médio da órbita de Mercúrio em torno do Sol Então vamos lá Vamos botar isso aqui O raio Deixa eu trocar a caneta aqui O raio médio de quem? O raio médio de quem? O raio médio da órbita de Marte Então vou botar em visão aqui que significa Marte é igual a 4 vezes maior que o raio médio de Mercúrio Mercúrio eu vou botar em minúsculo Tá bom? Então só para a gente não se perder em visão é Marte e Mzinho é Mercúrio Então ele fala que o raio de Marte é 4 vezes o raio de Mercúrio Beleza Assim a razão entre o período de revolução T1 e T2 Então ele quer saber Período de revolução T1 e T2 De Marte e Mercúrio respectivamente Ah, então ele chamou 1 de Marte Então eu vou botar aqui para não esquecer e chamou 2 de Mercúrio Vou colocar aqui Vou colocar aqui para não esquecer É isso que ele quer Esta razão E você aprendeu comigo que esta aqui quando ele fica equivalendo ali comparando um planeta com outro em raio e período a gente vai usar a terceira lei de Kepler mas a gente vai usá-la de forma visurada Vai usar desse tipo aqui Então só para não se perder como é que ficaria aqui Ficaria da seguinte maneira T sobre T Todo mundo ao quadrado Então aqui vai ser Marte e Mercúrio Vai ser igual a R1 sobre R2 Todo mundo ao cubo Mas quem é R1? R1 é Marte Então para não me perder vou botar ele em maiúsculo aqui O 2 é Mercúrio Para não me perder vou botar um minúsculo aqui Então é desse jeito que a gente vai usar Repare que 1 é Marte e 2 é Mercúrio Então já está aqui a razão desenhada Então é só repetir aqui Período de Marte sobre período de Mercúrio Todo mundo ao quadrado vai ser igual Vai ser igual Vai ser igual o que? Raio de Marte Quanto que vale o raio de Marte? Raio de Marte é 4 vezes o raio de Mercúrio sobre o próprio raio de Mercúrio Todo mundo ao cubo Vou deixar um espaço ali Então galera o que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar o raio de Mercúrio com o raio de Mercúrio Aí explico que o período de Marte sobre o período de Mercúrio todo mundo ao quadrado é igual a 4 ao cubo Quanto que é 4 ao cubo? 64 Então período de Marte sobre o período de Mercúrio é igual a 64 Como aqui ele estava ao quadrado ele passa para lá em forma de raiz quadrada Se perde não, tá? Cortei aqui levei 4 ao cubo da 64 Como aqui está o quadrado passa para lá em forma de raiz quadrada Logo o período de Marte sobre o período de Mercúrio será igual a 8 Esta é a resposta que estávamos procurando Porque vamos gabaritar e eu estarei contigo até o final da sua preparação Mac Cortei